Vamos fazer a conta, 208 mais 41 são 240 e... 200 e... Fala 300, fala 300. Notícias chegando, Faustão quebra protocolo e fala da Record na Globo 1. Tem mais, Carolina Ferraz causando climão nos bastidores da Record. E ainda, famoso bagodeiro morando na rua, sério. Tem mais, Ludmilla sofreu golpe ou não sofreu golpe? Eu já te conto. Queria falar que sou muito fã dela, sou ainda um baixinho dela e que ela ainda não é ruim. Lembra do guarda humilhado por desembargador? Xuxa entrou na história. E ainda o sobrenatural no filme Abby. Fernanda Lima em uma grande perda. E ainda, global na cadeia. Tem mais, tem Tassiane em treta. Tem mais, um grande ídolo dos anos 70 no hospital e uma grande perda para a nossa música. Mais essa nova do TZ e do Zaga Piano. Wilson de Rap, pra Jesus e Velofandor. 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 Rapidinho, pezinho, pezinho, rapidinho, 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 pezinho, pezinho, pezinho. Então, se você tem gingado e tá torcendo por Jesus Cristo também, então curte esse vídeo, curte agora. Se inscreve no canal, entra no gingado que hoje tem treta, tem polêmica, tem notícia. Bloco Social começando. Oi gente, e aí? Tudo bom? Tudo bom mesmo? Então curte o vídeo, curte agora. Curtiu? Isso, porque hoje tem treta, tem polêmica, tem até famosa sofrendo um golpe. Foi golpe ou não foi? Eu já te conto. Mas olha só, muita gente comentou a prisão de Natasha Orrana, balharina do Domingão do Falsão, no último domingo em Santa Catarina. Ela deu uma entrevista para o colunista Léo Dias, do site Metrópole, falando que foi tratada como uma cachorra e que ninguém merece ser tratada assim. Muita gente ficou com pena dela, triste por ter acontecido isso com ela, mas o próprio site do Léo Dias postou outros vídeos onde supostamente a balharina do Falsão agride verbalmente policiais e o pessoal da segurança. Bom, o que é que ela estava fazendo lá para ser levada à cadeia? Como assim? É que em todo o Brasil está proibido participar de festas, fazer festas. Ela estava num hotel de luxo lá em Santa Catarina e aí a polícia chegou lá para acabar a festa. Ela desacatou ou teria desacatado os policiais e foi convidada a ir à delegacia. Aí ficou mais famosa do que já era antes, muita gente comentando o assunto. Olha, se você não quer se envolver em crenca, por favor, não participa de festa clandestina. O que é que você acha? Deixa seu recado. Gira a notícia. Está lembrado do Renato e seus Blue Caps? Pois bem, o cantor Renato, líder da banda, deu um susto muito grande à família essa semana e aos seus fãs. E tem muita gente ainda pedindo orações. Ele que mora no Rio de Janeiro, teve uma forte dor no maxilar, foi levado a um hospital na zona oeste do Rio e chegando lá a coisa foi séria. Ele foi diretamente para uma cirurgia no coração, passou por sete horas, chegou a ser quase desacreditado que iria conseguir sobreviver, mas sobreviveu. Ele passou por essa cirurgia, encontra-se na CTI, no hospital, lá no Rio, e a família tem pedido muitas orações. Segundo informações da família, se ele que sentiu essa dor não tivesse ido ao hospital naquele momento, segundo os médicos, ele teria falecido naquele mesmo dia. Renato dispensa apresentações, quem tem mais de 60, 50, quem curtiu a boa música brasileira da época da jovem guarda, com certeza, lembra do Renato e seus Blue Caps e tantos outros grupos. A gente fica aqui torcendo, acreditando, vai dar certo, o Renato vai se recuperar. Que música do Renato e seus Blue Caps você já ouviu? Eu ouvi muitas, muitas mesmo. Tiana pertencia aos Renatos e seus Blue Caps? Sim ou não? Já quem não teve a mesma sorte foi o seu Cléomar Lima. Quem é ele? É o pai da nossa linda, maravilhosa apresentadora modelo Fernanda Lima. Ela chegou a publicar esse fim de semana uma linda homenagem ao pai. A apresentadora contou em sua rede social que ele ficou 120 dias, isso mesmo, quatro meses internado lutando contra a doença. Ela falou, hoje será uma despedida íntima, mas prometo que assim que essa pandemia der uma trégua, as pessoas poderão voltar a se abraçar. Eu farei um encontro muito lindo com todos os meus amigos e familiares, para a gente rir bem alto, se abraçar abertamente. Tudo vai dar certo, sim, porque a tua felicidade não cabia num sorriso. O seu corpo inteiro vibrava de alegria, braços para cima, abertos e balançando de euforia, sempre com todos, escreveu a linda e maravilhosa. A gente fica triste também, são mais de 80 mil brasileiros que perderam a vida vítima do coronavírus. É uma tristeza. Fernanda Limba, por enquanto, tem seu contrato quase chegando ao fim com a Globo. Ela não apresentou nenhum projeto, nem a Globo, para ela. Ela deve fazer parte da nova lista de demitidos do Plim Plim, que a gente sempre atualiza aqui no bloco social. Mas a gente fica torcendo por ela. Vamos falar de bafão, de treta, como assim. Carolina Ferraz mal chegou na Record e, bom, ela nem sabe ainda, mas parece que já tem treta envolvendo o seu nome. Bom, lá nos bastidores da Record, muita gente no canal não estaria satisfeita com as regalias. O que pode e o que não pode a Carolina Ferraz. Que exigências ela fez a direção da Record e conseguiu para ficar lá bem com o Domingo Espetacular. Bom, ela exigiu o seu próprio maquiador, ela exigiu o seu próprio cabeleireiro e ela exigiu um camarim exclusivo. Isso mesmo, só ela naquele camarim com os seus profissionais. E a Record prontamente atendeu. Muita gente já não estava feliz porque a Carolina vai ganhar um salário em tempos inversos. Tem muita TV no Brasil cortando despesas. Mas não foi o caso da Record com a Carolina Ferraz. Dizem, dizem, dizem que o salário dela gira em torno de meio milhão de reais por mês. Ninguém sabe, ninguém confirma, mas, 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 é uma coisa que a Record vem seguindo o caminho inverso. Enquanto a Globo, o SPT e outros canais vão cortando salários, a Record contrata a Carolina cheia de exigências, cheia de um bom salário. Ela, com certeza, vai estar super feliz, competente, linda, uma voz linda, mas essas regalias não estão agradando outros companheiros da casa. Quem são? Quem são? Me conta aí quem poderia não gostar. Hum, já a cantora Cassiane, aí, ó, pedindo que as mulheres denunciem, continua causando treta. Isso mesmo. Ela foi às redes sociais dizer que tem sido detonada, tem sofrido ataques de muita gente. Claro, Cassiane. Vamos lá, vamos resumir essa história. A Cassiane lançou um clipe. A voz era um clipe onde uma mulher, uma dona de casa, o marido bebia, bebia muito, levava o dinheiro nela, batia nela. Mesmo assim, ela não denunciava o marido. Ela ia para a igreja orar até que o marido mudasse de vida. Mas a gente vive num país e num mundo bem diferente, onde as mulheres agredidas vão, sim, denunciar seus maridos. Cassiane diz que é a favor de que as mulheres agredidas por seus esposos vão lá à delegacia e denunciem. Mas, mesmo ela dizendo isso, muita gente não acredita na versão da cantora. Se ela faz um clipe pedindo que as mulheres, mesmo agredidas, mesmo roubadas pelo marido, mesmo com maridos alcoólatras que batem nela, fiquem, continuem orando, torcendo para que aquele homem mude, isso não é a realidade. A cantora se contradiz. E aí, você concorda que as mulheres agredidas têm que ficar orando, torcendo para o marido mudar? Ou as mulheres agredidas têm que ir à delegacia? Cassiane, se você é contra, então por que esse clipe ainda está no ar? Tem uma coisa errada aí e não é o público. Tente entender, tá ligado? E o que você acha? Concorda ou não? Quem chamou muita atenção das redes sociais e também da TV foi Falso Silva. Como assim? Como assim? Como assim? Ô louco meu! Ele falou da Record do Gotino da Hyper no Domingão do Falção. Até o Lombardi foi lembrado. O cara é realmente sensacional. Você viu? Você não viu? Então veja agora, aqui no bloco social. Você que sabe, o Renato Lombardi, a Fabiola Ruiper, filho do saudosíssimo Guilherme da Rádio Globo. Quem mais? O Reinaldo Gotino, galera da Record. Chega. E você, acredita ou não no sobrenatural? Bom, Andréia Beltrão, atriz, interpretou Hebe no cinema e agora na série do Corvo P. Ela contou que viveu um momento sobrenatural. Ela chegou a experimentar 500 roupas da Hebe Camargo para fazer a série. Numa das últimas roupas, ela encontrou um medalhão de Nossa Senhora da Hebe Camargo. E ela disse que achou estranho porque a família fez uma limpeza em todas as roupas. Foram postas para a Avar e quando ela pegou uma das últimas roupas, tinha lá um medalhão de Nossa Senhora. E ela disse que talvez foi um recado da Hebe sobrenatural para que ela fizesse esse papel. E ela fez com muito sucesso. Acredita? Foi sobrenatural ou foi coincidência? O que é que você acha? Hum... Você conhece esse senhor dessa imagem? Não, mas deve conhecer muitas músicas que ele executou no passado. Edson Café tocou o violão para o grupo Raça Negra. Mas há 10 anos atrás, ele teve que abandonar o grupo depois de sofrer um AVC. Ele diz que já morou nas ruas e sua história já foi contada por vários programas de TV. Ele tentou se reabilitar, foi morar com os filhos no Rio de Janeiro. Mas a história azedou e o Edson voltou a morar nas ruas do Rio de Janeiro. Ele agora está guardando carros, isso mesmo. Tentando sobreviver. A história do Edson realmente passou em vários canais. Muita gente já conhece isso. A gente até já contou a história aqui no bloco social de outro ex-Aça Negra que hoje é Uber. Mas o Edson recebeu uma boa notícia nesses últimos dias. É que mesmo o Edson sendo um dependente químico, ele não nega, ele tem recebido alguma ajuda de fãs do grupo Raça Negra. Isso mesmo. Pessoas que no passado já sambaram, pagodearam com suas músicas, hoje tentam mudar essa história do Edson Café. Tomara que na próxima vez que ele apareça aqui ou na TV, ele apareça com uma notícia melhor. A gente fica torcendo por tantos músicos Brasil afora. Doutor André, não sei mais, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então eu falei, olha, isso não tem decreto. Expliquei de novo. Eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, o senhor vai falar com o Dalbel. O Dalbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Exatamente. Ele liberou o seu lugar. O senhor não é autoridade, o senhor vai passar o telefone, Dalbel. Eu não vou falar com o senhor, não sei. O Dalbel está aqui. É, essa história deixou muito o brasileiro chateado. Esse desembargador humilhando guardas municipais em Santos. Mas Cícero Hilário e Roberto Guilhermino foram homenageados por Xuxa Meneghel e muitos outros famosos. Ele até gravou uma homenagem agradecendo a rainha dos baixinhos. Oi pessoal, eu estou aqui com o guarda civil municipal Hilário, que ficou muito famoso esse fim de semana e já recebeu muitos cumprimentos. Mas ele tem um recado especial para a Xuxa. A Xuxa defendeu vocês na rede social, né? Qual que é o recado que você tem? Eu queria agradecer a ela, o carinho. Eu vi a postagem dela no Instagram, recebi várias mensagens de amigos meus, informando ela, me paramerizando pelo ato. Eu queria falar que sou muito fã dela, sou ainda um baixinho dela e que ela ainda é minha rainha. Ficou surpreso? Sim, sim. Foi o melhor presente de todos que você já recebeu? Hoje foi, quando eu vi essa postagem dela, eu fiquei emocionado. Mas vocês merecem, viu? Parabéns, valeu. É, o desembargador paulista tentou desconversar, mas ninguém aceitou a explicação dele. Aí, os guardas foram homenageados pelo prefeito de Santos e por muitos outros famosos. Não dá para viver assim. Gostando ou não de máscaras, é uma lei nacional para todos os brasileiros. É uma forma de a gente mostrar que a gente se importa com o próximo, que a gente não está pensando somente em nós mesmos. Olha só, Ludmilla, a funkeira Ludmilla passou por uma história bem estranha na internet. É que ela, anos atrás, ajudou a diarista Rosângela Lima, lá do Paraná. Rosângela pediu a ela uma ajuda para cuidar da mãe nas redes sociais e continua pedindo a outros famosos. Mas Ludmilla disse, já doei um bom dinheiro para a filha dessa moça na foto. De verdade, achava que era a filha dela. Já tentei ajudar, mas caí num golpe. Felizmente, depois percebi que basta a gente usar uma foto para fazer isso, eu já caí. Bom, a Rosângela, depois que a Ludmilla denunciou que ela aplicava golpes nas redes sociais, ela tornou o público toda a sua história e provou que é verdade que ela, há mais de 10 anos, cuida da mãe no Paraná. Ela fez uma vaquinha e a Itata Werneck doou R$ 2.000,00, a cantora e apresentadora Maísa R$ 500,00 e outros famosos também estão ajudando. Ludmilla não se pronunciou, mas acredito eu que ela está arrependida. E faleceu essa semana um dos músicos mais conhecidos do universo do forró. Talvez uma daquelas pessoas que tenha vivido com o eterno Gonzagão e tenha levado sua música e sua história para todo o país. Faleceu o sanfoneiro Pinto do Acordeon aos 72 anos em São Paulo. Ele recebeu várias homenagens de vários famosos, vários cantores como Fagner, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo. Muitos outros homenagearam esse homem que levou a nossa música popular brasileira para todo o país e até para outros países do mundo. Que ele descanse em paz. E aí, gostou do vídeo? Todo dia tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Aquele beijo, aquele abraço. Segue a gente nas redes sociais, arroba, bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.